Take me home, country roads to the place I belong, West Virginia, tá toda bugada! A que ponto chega o rage de um gamer todo frustradinho? Isso é o que a gente vai ver hoje, hein? Eu sou o Lucas Almeida, esse é o Dublando News, então já mete a nuque aí no like, porque hoje o negócio tá muito louco, coitado do Fallout. Vamos nessa! Parece que o lançamento aí desse mês do Fallout 7 e meia não agradou nem a crítica e nem os fãs, cara! Mas se você for aquele fã que é fã, que é muito fã do Fallout, você com certeza ainda vai se divertir com o jogo, mas ele veio com alguns probleminhas. O nosso amigo Toddinho, durante a conferência da E3, havia dito que o Fallout 7 e meia era uma ideia de multiplayer que eles tinham pra Fallout 4, acabaram fazendo um jogo standalone só pra isso, seria foco total no multiplayer, não teria NPC, só teria jogador como NPC, os NPC eram os jogadores, os jogadores eram os jogadores, ele não tinha história porque os jogadores tinham que fazer a própria história no mundo, ele foi literalmente isso! A ideia era sensacional, um jogo que se sustentasse por si só, só a base de jogadores jogando ele. No entanto, a execução da ideia fez com que o jogo parecesse mais solitário do que você já é na vida real. E jogo da Bethesda, que é jogo da Bethesda, não é lançado sem alguns bug desenhos. E exatamente essas foram as maiores críticas dos portais de reviews e até de alguns jogadores que estão extremamente frustrados com o negócio. Por exemplo, eles deram a opção dos jogadores tacarem bombas atômicas uns nos outros, né, pra afetar e mudar aí o gameplay todo. Acontece que eles deixaram disponível isso pra todo mundo falando, ó, usa, tem que usar mesmo. Mas o que a Bethesda não estava preparada era para a imprevisibilidade dos jogadores, e como a internet é um negócio maravilhoso, eles resolveram nucar três bombas atômicas de uma vez num jogo inteiro, e isso deu pane no servidor, caiu tudo! Eles nucaram o jogo, o jogo inteiro foi nucado, velho. Queriam só explodir o mapa, acabaram explodindo o servidor. As falhas técnicas e de execução da proposta causaram tamanha frustração que a própria Bethesda já reconheceu seus erros, e começou a oferecer reembolso, pelo menos para os jogadores de PC, né, porque o console é muito mais complicadinho de fazer isso. E como a credibilidade do jogo acabou caindo um pouco depois das críticas tão duras e bugs grotescos, pouco tempo depois do lançamento do jogo, a Bethesda já cortou o preço dele por quase a metade. Mas pode ser também por causa da promoção da Black Friday, né, então eu não tenho como confirmar para vocês ainda, mas o negócio que ficou na promoção é desculpa se não ficar mais. Mesmo assim, alguns jogadores realmente não querem a sua cópia de Fallout 76 de jeito nenhum. Foi o caso de um cara que ficou chateadasso com o jogo depois de ter comprado ele, e ele quis devolvê-la na loja. E acontece que, de acordo com as políticas da loja, eles não poderiam devolver o dinheiro para o cara, mas poderiam dar crédito na loja para ele trocar por outro jogo, olha só, já estava resolvido, né, sabe, leva um jogo, traz outro jogo, pega um jogo que você gosta aí, moleque! Mas não, ele queria porque queria as doletas de volta, e isso ele não ia ter mais. Tudo parecia ter sido resolvido na maior paz e calma da alegria do mundo, apesar do cara estar triste, né, só que de repente, PÁ! O cara ativou o instinto superior da frustração e saiu detonando a loja inteira, WTF? O cara pensou que ele ainda estava no próprio Fallout, onde ele pode fazer o que ele quiser. Cara, tu já voltou para a vida real, para com isso! Talvez ele estivesse tentando farmar o próprio dinheiro, né, visto que nos videogames, quando você quebra as coisas, sai cristalzinho, sai dinheirinho. Depois de nenhuma prateleira dar um drop bom para ele, ele simplesmente vai embora. E o mais legal de tudo é ver que está todo mundo agando para a situação. O balconista atende o telefone normalmente, e um cara entra na loja para fazer as suas compritas. O que ele não entende é onde é que ele vai achar o jogo dele agora no meio dessa bagunça. Enquanto o cara que estava gravando tudo, agora olha para a câmera como quem diz Nossa, acabei de gravar um viral aqui, moleque! Tenho deixe que se segure, vou ficar rico! A vida seguiu normalmente na maior paz do mundo, e o cara que saiu frustrado, o que ele foi fazer? Agora ele foi jogar Fallout, né? A única coisa que tem para ele fazer agora! Até o momento onde essa notícia está sendo gravada, ainda não foi confirmado se a loja vai tomar ações, contra esse consumidor, coitado dele, coitado da loja também, né? Oh, Bethesda, olha o que você está fazendo com as pessoas, cara! Todos nós pensávamos que o rage dos jogadores ficava só no joguinho, né? Abre o teclado ali, xinga a mãe da rage dentro do jogo só na internet, está tudo tranquilo. Porque na vida real ninguém tem coragem, mas esse cara aqui foi uma... Essa é só! Tudo por causa de um jogo cujo lançamento foi atendido abaixo das expectativas apresentadas. Caramba, mano, por causa de um joguinho que não foi tão bem quanto os caras falaram que ia... Nossa, assim, o mundo, planeta Terra, para, 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 quero descer, nunca é o planeta inteiro já. E você, você acha que é justificável isso? O que que está acontecendo com o Fallout 76? Esses são alguns comentários da aba de comunidade. Era melhor se tivessem lançado o Fallout 5, essa nunca foi uma franquia multiplier. Tô pensando em comprar, mas as críticas estão detonando o jogo. O Flop 76 está igual Skyrim Online, mas o Skyrim Online demorou 5 anos para ficar bom. Deve ser o mesmo que o Fallout 76, já que eles não são bons para multiplayer. Não vale a compra, o jogo todo quebrado e mecânicas que não se encaixam com o multiplayer. Bugado demais, sinceramente, por enquanto está sendo uma decepção. Ó, galera, aí tem um ponto, hein? Hoje em dia a gente tem a benção de que os jogos podem ser atualizados e melhorados. Então, será que é uma questão de tempo até esse negócio ficar bem da hora? Digita aí o que você acha nos comentários, bora discutir. Depois é só arrebentar o like aí e clicar em alguma miniatura que está aparecendo agora para você ver mais conteúdo como esse. Vai que você perdeu alguma notícia bombástica aí também, tá bom? Aproveita e se inscreve aí, rapaz. Não vai se arrepender, porque eu sou o Lucas Almeida. Esse foi o Dublando News no Dublando Coisas. Tchau!